Boa tarde pessoal Ó, nesse vídeo de hoje Devagar, um pouquinho devagar Tô filmando aqui Finalzinho de tarde Filmando as estradas pra vocês Próximo a Rainha Isabel Aqui já é mais a Greste Mas mesmo assim ó Continua Nessa parte de Rainha Isabel é mais a Greste Porque tem mais a zona da mata e tudo Mas essa parte aqui é o Agreste Mesmo assim tá tudo Verdinho, ó, depois da chuva Ó o gado aqui, ó Gado cor do liso, tá vendo? Aqui ó, a anovilha bonita aí Girolando, tudo de leite isso aí Criador ligado pra leite Ó a chuva pessoal, como foi, ó as estradas como ficaram Pra vocês terem ideia de quão forte A chuva foi, né? Pé de cajueiro aqui, ó A gente tá indo na casa do amigo meu agora à tarde Pegar o encomenda lá Que ele pediu pra gente pegar Eu resolvi filmar pra você essa paisagem Plantio de palma O gado Aqui pessoal, era uma plantação de batata No inverno, só que já ficou boa da colheita, né? Já arrancou E agora tá aí esperando mais chuva Com certeza o inverno Pra poder plantar novamente Se o vento vai ficar atrapalhando A gente desculpa, a gente tá de moto E aqui é muito alto Se precisar pra vocês terem noção aí da altura Do como é alto, mas É bem alto E tem uma vista privilegiada Do pôr do sol à tarde A gente é quatro e pouco Quadrinho pra lenda, se não me engano Aí não é hora ainda do pôr do sol Mas eu vou filmar esse pôr do sol pra vocês Cantadinha no sítio aqui Vou ver se lá tem castanha Se lá tem castanha pra gente Açar e tudo Vamos ver Vamos ver no que dá essa tarde hoje no sítio Beleza? Estamos quase chegando, né? Bem próximo aqui Da Da Rainha Isabel Eu acho assim Paisagem do Agreste Quando chove Ainda é mais muito do que a mata Porque é um verde vivo É um verde lindo demais Esses cachorros aqui Espero que seja manso Que não corra atrás de moto Tem uns cachorrinhos aqui Que Deus pensa Aqui, ó Criação de Nelore Criação de Nelore De corte Ali embaixo tem mais Aqui plantação de palma E estamos chegando Aqui já A casa dele é Bem ali embaixo Aqui o pasto, ó Tudo verdinho Aqui na casa dele Plantação de macaxeira Coisa linda Pessoal, chegamos aqui, ó Vai na frente Chegamos aqui no sítio Mostrar aqui Umas coisas que ele tem Nossa Açagastanha Aqui plantação de macaxeira Aqui tem uma pequena criação de porco Porco caipira mesmo O cunhado dele O cunhado dele tem Uma fábrica de queijo Queijo artesanal Aí cria uns porquinhos aqui, ó Já tá vendendo os porcos também Já vendeu uns três Já vendeu, foi? Foi, tem uma porca ali que tá Pra ter cria também Esse mês Fala aí, como foi? Tem uma porca ali Pra ter cria esse mês E ele já vendeu uns três porquinhos desses Maiores Da outra porca, não era? Era Olha aí, ó São bonitinhos, pessoal E tem outra porca na casa do padrasto dele Dele Que aqui não dá nesse chiqueiro Pronto, muito bem Aqui, ó Tudo bem artesanal, tá vendo? Cobertura de lona E palha Tudo bem Na moda caipira Vamos lá E a magacharia tá bonita Depois da chuva, viu? Já tá cozinhando, já? Já Vamos agora pegar um caco de castanha, pessoal Lá na frente Porque aqui não tem, ó Pé de abacate aqui, ó Olha esse formigueiro Sai que não ajuda esse formigueiro, não sai? Sai Sai Tuna Jura, pessoal Desse formigueiro aqui, ó Vocês sabem o que é Tuna Jura? Comenta aí nos comentários E a grana, olha o tamanho dele aqui, ó Vem aqui pro sítio Desce pra ali, ó Isso é tudo só um formigueiro Ali tá a casa Essa casa é de Taipa Taipa e Tijolo, né? É, Taipa e Tijolo Não tem quem diga, pessoal Que as paredes assim do lado de fora É de Taipa Quando eu voltar eu mostro um pouco ela Pessoal Olha só o carregamento desse pé de jaca É porque quando coloca isso lá pra cima O contraste da luz Aí não dá certo Mas se vocês vissem o tanto de jaca que tem aqui Olha aqui, ó Nas pontinhas Tá vendo? Ó Ali em cima Tem muita, muita Olha ali, ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar Olha, é de trouxa, pessoal Fartura, viu? Aqui na nossa terra, graças a Deus E vamos lá pegar o caco de praça castanha Aqui um pé de caju, ó Já tiraram as castanhas Ó, pessoal Casa dele é ali Ele tá aí pra também ou é de Tijolo? Essa aí Essa daí é de Tijolo É de Tijolo Eu não vou lá porque ele não tá Confira depois que meus bisavô morreram Foi Foi Ó, pessoal Ele não tá em casa, ele saiu Mas é o tio dele aqui A gente vai pegar uns Tijolinho aqui Aqui, ó A casinha das galinhas Tá vendo como aqui no interior tudo é Criado, ó O pessoal cria tudo Aqui tem a portinha pra elas entrarem, ó Agora eu não tô vendo as galinhas O que é das galinhas? Ele deixa solta Ah, rapaz Aí a noite elas vêm Por conta própria Aqui tá até o milho, ó De dar elas Ele mora sozinha Mora sozinha Mora sozinha Ó, pessoal Fogãozinho a lenha aqui Vai ficar meio escuro de mostrar, mas É fogãozinho a lenha dele Já tem quantos anos, ele? Tem 59 Quase 60 anos, tá vendo? 11 de a lenha Casinha das galinhas Terreiro da casa, ó Bem Varridinho Essa energia aqui chegou agora há pouco, não foi? Quer dizer, há uns anos atrás, não foi? Tá com uns 10 anos É, deve ser da mesma coisa Quando eu morava lá no site também Pézinho de mamão Mamão maduro, pessoal Eu vou levar esse mamão Cadê esse roupa? Opa Aqui, ó Eu vou perder Na rua não tem isso Só lá no site Mas nem maduro tem Maria, esse cachorro Olha o rola aqui, pessoal Foi ele que fez também, não foi? Foi, tudo Fez a mão aí, ó Agora eu achei interessante A cadeira do repouso dele aqui, ó Embaixo do pé de manga Uma geladeirazinha ali, né? Com uma guia gelada Isso aí é bota Só bota coisa com ele Vem almoçar aí, ó Olha aí, ó Só na briga Mas aí é bom mesmo, pessoal Vida simples aí, ó Mora sozinho Ali na casinha dele Com um pé de manga Quando ele vem almoçar todo dia, ó E a cadeirinha ali Tem vida melhor não Tem, pessoal? Não, vida Vamos assar a castanha agora Pessoal Agora o que eu achei interessante Foi a altura dos pés de De macaxeira Eu tenho um metro e oitenta e cinco E olha Com a minha mão levantada Não alcança Chegar ao topo Rapaz É fartura, viu? Olha a casa aí, ó Cadê ela? Vamos lá mostrar Isso aqui, pessoal Tem quem diga, ó Que essas parelhas de taipa Não tem quem diga Olha o degrau Olha o degrau ali, ó Isso aqui era de Ó, essa aqui é de tijolo, né? O banheiro? É O banheiro é de tijolo Essa pedra aqui é de Fazer xerém Essa pedra aqui é de fazer xerém Botava a volta desse mesmo jeito Bem formado por cima Botava o milho no meio E girava Tipo uma alavanca Aí saiu o xerém já O milho triturado Aí, pessoal, tá vendo? Pra quem hoje tem forrageira Antigamente era assim, ó Pra fazer o xerém de milho Não tem quem diga não, pessoal Que é de taipa Diga a você Agora esse aqui é de tijolo Tá achando que tem segurança? Basta o alemão Dá pra frente Olha o tamanho da moleza aqui Eu vou arrudear por aqui Quem é doido também Daquele cachorro ali E não me confia ainda Aqui, pessoal A porca dele, ó A porta do cunhado dele Tá grávida Eles amarram assim pelo pé Mas ela fica livre, ó Tá vendo? Consegue puxar aqui É uma forma de deixar ela Mais livre também Aqui o estrago que ela já fez Tá vendo? Pézinho de manga Ali é a casa do Dos tios dele lá pra baixo E aí tá a porquinha Aqui uns dias ela pare Vamos lá essa castanha agora Ó, pessoal Começando aqui a noite Agora a demora a fazer o fogo, né? Se o vento deixar Se o vento deixar A gente tá bom, né? Que ruim Finalzinho de tarde no sítio Não era isso que vocês Foi um pessoal que pediu aí Disse, filma Novinho Esqueci de dizer aqui, ó Abacate Esqueci de Esqueci quem foi a pessoa Que pediu pra filmar Finalzinho de tarde no sítio As estradas, essas coisas Porro do sol Porro do sol Cadê o fogo? Tá indo? O fogo tá aqui, ó E a lenha aqui, ó Pra quem pensa que tá desmatando É o Mandívia da macaxeira Parece que agora tá indo, tá? Tá Tem mamão, velho É porque depois pegar Essa garrafa aí também O fogo de baixo é muito pouco, pô Depois que a caixanha e o azeite Começar a sair Ah, é? Aí o fogo O azeite segura o fogo todinho É Tinha o meu pé de pimenta, rapaz É Parece de pimenta aqui, ó Como tá carregado, pessoal Isso é pimenta de cheiro normal, né? É pimenta que bota em carne Aquelas pimentas temperadas Tipo um pimentão, né? É Boa Aqui é outro pezinho de pimenta Couve Olha como tem pouco mamão esse pé Deixa eu vir pra cá Pra mostrar Olha Isso mamão é bom pra doce Seriguela Mamão de corda ali Mais mamão novo aqui Hortelã Couve com força, ó Feijão de corda Couve Ali tem mais couve Essa pimenta aqui É a dedo de moça Se eu não me engano É Pimenta dedo de moça Aqui, ó Uma amadura Tá carregado, pessoal Pimenta dedo de moça Capim santo, ó O chá de capim santo É bom, viu? Eu gosto Eu voltei lá plantado Um vazinho Olha aí, ó Já tá nativa aqui Foguinho ali embaixo A demora é Pegar fogo no azeite Pegou no azeite Vai-se embora Fica uma muriçoca Com essa fumaça Agora fumaça mesmo, viu? Pode vir mosquito Da dentro Da cada pé E o bom é que Leva o cheiro, né? Eu morava lá no sítio O pessoal saia embaixo Mas morava mais alto Eu morava saia embaixo Lá dava uma raiva Dava uma vontade Da bexiga do cabelo lá atrás Olha aí, ó Tem um cacadado no fogo Tá aqui na bolsa, ó Daqui a pouco Acendei tudo aí Olha aqui, ó Já pegou fogo Agora é só esperar E tem uma fogueira aqui, ó Acendei essa fogueira, bora? É doido Já que não vai ser Acendei eu vou me sentar aqui Chega, Toto Olha aqui, pessoal Isso aí é só o azeite da castanha, viu? Olha, pessoal Agora o fogo pegou com força, viu? Tá assim todinho Porque tá ventando Aqui é finalzinho de tarde Tá ficando um pouco escuro Mas vim no sítio Não comer castanha É a mesma coisa De não ter vindo no sítio Ali outro pé Outro pé de abacato, né, Xara? É Abacato e manteiga Abacato e manteiga Aí pode apagar o fogo de baixo Só o azeite segura, né? Que fica pingando também, né? Tá quente aqui, viu? Tá cedo Ô, Jó Bora comer castanha também Bora, rapaz Pode se belar Jó quer se belar a mão, Jó Né, Jó? Se quiser tá aqui, viu? Pode se belar as mãos, né? Pode belar as mãos, né? Valeu Ó, pessoal Tá quase no ponto aqui E eu nunca vi essa ideia, não, viu? Lá a gente tá paga com água Jogando água É Isso queima a bachura da mulher Mulher da Brava Não, não Você tá paga Eu jogo aqui no arinho Você tá paga Aqui, ó Tá quase no ponto, pessoal Quero ver como é que faz isso aí Pô, já nós metemos água em cima É Mas pra você ver, né? Tem outra cacada ali agora Só Só Mas você não se emparece com isso E é, pois Só Ué A sua de verdade, meu irmão Olha essa aqui Chega abril, ué Dá pra ver a carne já por dentro, ué Tá no grano Daqui a pouco nós quebramos Vou pôr quebê lá agora Esse queime, rapaz Olha o vaco Eu fui assumir a A função de assar castanha aqui agora Já tem uma cacada ali Foi assada E essa aqui Quando assar Vou fumar todo mundo Já filmei essa parte assando Mas quando tiver Boa de tirar do fogo E quebrar Eu filmo pra vocês Pra encerrar o vídeo Aqui tá boa já, né? Vou tirar aqui, viu? Ação do profício é aqui Agora apaga Que arrebentar a batonha Demora mais ter queimado, ué E vai que vai vão Mas aprovou ainda Ação do castanha, ué Aprovou Filma aqui Mais de perto Vem daí Olha aqui o restado, ó Daqui a pouco Espera esfriar E quebrar pra Vocês verem aí como ficou Ó pessoal Já Já tá a noite aqui Já tá escuro Eu tô fumando com flecha aqui Começando a quebrar aqui, ó Isso aqui é muito verdade Começando a quebrar agora Tá esfriando Mas o vídeo de hoje foi isso, pessoal Se vocês gostaram Se inscrevam aí Eu vou deixar a foto na comunidade De alguns castanhos quebrados Se vocês gostou Se inscrevam no canal Deixem seu comentário Seu joinha Valeu E até o próximo vídeo Eu vou tentar a poste Esse vídeo ainda é hoje Quando eu chegar em casa Hoje é dia 11 de fevereiro Vou tentar a poste Pra vocês ainda é hoje Olha aqui, ó Isso aqui é uma verdadeira delícia O que diz Padre Marcelino Valeu, pessoal Fiquem todos com Deus